Estamos aqui com a Claudinha Gadelha. Claudinha, bem-vindo ao Japão, é a sua primeira vez aqui. Compartilha com a gente essa experiência que você está tendo de estar aqui conhecendo essa terra que para todos os fãs brasileiros é uma terra especial. Eu acho que para falar do Japão eu tenho que falar de onde eu saí. Eu saí do lado interior do Rio Grande do Norte, uma cidade chamada Mossoró, com 15 anos de idade e com o sonho de ser lutadora. Desde que eu comecei eu tinha o desejo de vir ao Japão e de lutar no Japão, por ter crescido dentro das artes marciais. Então eu cresci dentro do Jiu-Jitsu, eu aprendi todos os valores da vida dentro das artes marciais e é muito importante para mim como pessoa e como atleta vir para o Japão e entender como tudo funciona aqui. Então eu estou muito feliz de ter realizado esse sonho de estar aqui no Japão e estou muito ansiosa para a luta de sábado. Falando da luta de sábado, como é que você visualiza essa luta? A gente sabe que é uma luta, você sabe que é bem competitiva, é provavelmente a luta que todo fã de MMA quer assistir, principalmente nesse card aqui no Japão. É, é uma luta, eu acho que é uma luta inteligente. A Jéssica é aquela lutadora da categoria que tem a explosão agressiva que vai para cima o tempo todo. E eu acho que eu venho me tornando cada vez mais uma lutadora técnica, uma lutadora que quer entender o jogo, que quer entender como funciona, porque é um jogo. O MMA, apesar de ter soco, ter chute, ter joelhada, é um jogo e está se tornando cada vez mais um jogo. E a minha ideia da luta é eu entender o que a Jéssica vai fazer comigo e jogar na estratégia, que está tudo desenhado, é chegar lá no sábado e fazer o que eu desenhei por esses dois meses aí treinando. Certo. Além disso, a gente sabe a importância dessa luta, né? Você tem planos de repente vencer nessa luta, já lutar na próxima pelo cinturão? Sim, claro. Eu sou uma lutadora que tem objetivos dentro da categoria, eu não estou aqui para ser só mais uma dentro da categoria. Eu tenho objetivos, eu quero ser campeão no UFC, eu quero ser campeão para as ovales do UFC. Eu acho que eu já cheguei lá no... Ali no Cereja do Boa, né? É, várias vezes, né? Desde o Invicta, que eu tive a oportunidade duas vezes de disputar o cinturão e aí agora no UFC de novo. Mas eu estou focada na Jéssica, focada no trabalho que eu tenho que fazer contra a Jéssica no sábado. E depois disso, com certeza, eu vou querer um title shot. Não tem como eu te perguntar isso também, né? O UFC está abrindo uma nova categoria. Você tem plano de, de repente, estar mais para frente fazendo lutas na 57? Eu posso chegar a fazer, sim, algumas lutas na 57, mas eu acho que a minha categoria é peso palha. Às vezes eu penso até em descer para o peso átomo, porque eu me adaptei muito bem à categoria, o meu corpo se adaptou muito bem à categoria e eu não quero ter que ganhar peso para subir de categoria. Certo. A gente viu também a forma como você mostra ser um atleta extremamente profissional, né? Você acredita que essa parte da atleta, principalmente na categoria feminina, né? A gente mostrar que o MMA feminino é muito recente. Então, tipo, tendo atletas como você, está mostrando um profissionalismo e também, lógico, trabalho dentro do octógono. Você acredita que isso pode impulsionar mais meninas a estarem entrando no esporte? A gente vê como o MMA feminino se tornou tão grande, né? Com certeza o MMA é um esporte novo, é um bebê, né? É um esporte de 20 e poucos anos. A gente chegou agora, a modalidade feminina chegou agora. A gente precisa mostrar profissionalismo, né? Você vê os esportes olímpicos, os esportes que mais rendem grana hoje em dia no mundo. Você vê o profissionalismo dos atletas e o MMA está cada vez se tornando mais um esporte como esse, né? E eu acho muito importante você representar o UFC bem, representar a empresa que você trabalha bem. Então, pra mim, eu não sou só uma lutadora, só uma pessoa, gente boa, mas eu também sou um produto que preciso me tornar ilustre pra ser vendido pela minha empresa, né? Então, pensando pelo lado profissional, você não pode ser só aquele atleta porradeiro que chega lá e vai sair na porrada e vai ganhar a luta. Eu acho que esse tempo passou, né? Hoje em dia, a empresa está muito mais voltada pro lado do entretenimento. A gente realmente tem que se vender, né? E fica mais legal ainda quando você tem isso natural em você. Eu acho que eu sempre fui profissional em tudo que eu fiz na minha vida e não é agora que vai ser diferente. Eu estou dentro do UFC pra ser campeã, mas pra superar todas as expectativas que a empresa tem sobre mim. A Joana Tagová também está com luta marcada, né? Você tem uma opinião acerca desse combate? Você acredita em um favoritismo, de repente, na Joana contra a Rose? Sim, a Joana está lá na frente, né? A Rose é uma ótima atleta, mas eu acho que ela precisa de mais tempo pra chegar no nível da Joana e eu acho que a Joana vai vestir essa luta. Pra terminar, né? Pra terminar, última pergunta. Como é que você se imagina dentro do Saitama Arena, lutando com aquela multidão? O que você está esperando ali? É a realização de um sonho, estar aqui no Japão, lutando no Japão, no Saitama Super Arena. Estou super feliz de estar acontecendo na minha vida. É a realização do meu sonho. Então, eu tinha o sonho de lutar no MGM, Vegas, eu tinha vários sonhos que vêm acontecendo dentro do MMA, que o MMA vem fazendo acontecer. Então, eu estou super ansiosa pra entrar lá.